Geral, né? Quem te disse isso? Eu tô dizendo, Amanda. Tu também disse, né, Amanda? Não, eu não disse nada. Você falou, meu amor. Não, eu... Não, amor, não tô passando o rodo, não. Você me falou que quem ia passar o rodo era eu, amor, a partir de hoje em casa. Ah, foi, amor. Agora é você que tem que passar o rodo em casa. Então, eu tô dizendo que tá passando o rodo geral. Então, vamos embora?